Música 55 componentes, agradecimentos a Deus aos gestores e alunos, sem estes nada seria possível Para vocês, para vocês, na terra o inimigo, em julgamento 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 21 Tchau, tchau. 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 Tchau.